Bom, 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 bom Na minha bolsa da câmera, pega um cabo de carregador Cabo, cabo, branco Sabe, mano, você é tipo o Kichoy Aí você tá alegado que ele sai mesmo E aí sai mesmo E aí porque Calma, emprestado Estação representada Uou, uou, uou Uou, uou Não falar que eu sou frágio 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 Mas não tem essência Seu cristal é mais frágio Que me chateu É na presidência A rádio que eu sou frágio Tá vendo? Mas o brigadeiro é branco O momento você vai me matar Mobilidade Eu vou te falar uma parada é originalidade Aí eu vou te dar uma dica de contato Mate o alvo antes que o alvo te mate O alvo é de verdade Então você pega visão Isso daqui não é só rima Isso é interpretação E não é como se fosse de um texto É uma lição De vida que a gente leva E não é de incesto Parada de verdade É velho minha mente Consigo mostrar agora O verso que é competente Arranca minha cabeça O verso é competente Juro meu cérebro Põe no sopa Fica inteligente Socorro Aí a gente não é surra Aí minha irmã é um grito Em vez de ser sussurra Cê tá falando pra cacete Tem a mais postura Sinceramente agora não tem estrutura Falando na minha vez Tem a mais postura Cê tá com medo Igual uma criança insegura Tem... Tem a mais postura Aí minha irmã é de verdade Dependente de ser uma mulher Essa mulher tá correta É isso Eu adoro Aí A gente vê no gang Vai lá Aí 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 Eu pego, depois você pegue. Sabe o nome dela? Eu também não. Mas eu quero. Seu postura é levar, a postura é falha. Toma atitude de verdade, assim como MC. E foda-se se é do meu, o seu homem é o free. Isso que importa é o freestyle. A porra do gênero é só um detalhe. Observe esse baile. Tá todo mundo observando, querendo ver rima. Foda-se, você é homem ou semina. Enfira a sua cabeça, para de falar merda. Sinceramente, a sua rima é uma lerda. Todas as vezes que eu batalhei contigo, não se engana. Me senti igual um gringo andando em Copacabana, roubado. Então, você tá ligado, mano? Escuta que eu vou te falar. Entre viver, eu forro, eu prefiro matar. Você tá ligado, mano? Então decreto sua morte nos contos do maluco. E aqui, aqui tá forte. Você sabe, mano, que aí você fala, eu te aniquilo. Passando de pai e bronze, eu chego e te assimilo. Aí, você tá ligado, você fala de Niterói. Não tenho culpa, você é minha rima, te corrói. Você tá ligado, mano? Você foi fraco e você perdeu. Não tenho culpa, você é minha rima, ganhou e tu se fudeu. Você sabe, mano, independente de ser mina, pego aqui na adrenalina. Por isso que não aspira, não aspira, me inspira. A rima que eu faço, eu comproço. Você sabe, mano, não importa o trago que eu faço. Mas aí, eu chego e te amasso. Aqui no Aniquilo, mano, você sabe que eu disfarço. Mas aí, você tá ligado, você fala de roubado. Eu não tenho culpa se você for gastado. Mas aí, é de rima, ganha de rima, independente de ser homem, mulher ou até mina. É exatamente isso aí que vocês ouviram. Vai o aniquilo pra batalha aí, rapaziada. Então, vamos pra cima e barulho quem gostou da rima da mina, Azi MC. Quem gostou da rima do MC Chase, vamos pra cima e barulho. Azi. Chase. Azi. 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 Azi.